Fala aí galera do canal, tudo beleza? Tranquilo com vocês? Hoje o canal aqui vai mostrar pra vocês como tá dando uma melhorada na vida útil da sua bateria, pra ela não descarregar muito rápido, tá com o celular da Motorola que tá descarregando rápido demais, vou tá dando essa dica aqui pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e me diz lá nos comentários se funcionou ou não. Primeira dica pra vocês. A primeira, a primeira mesa vocês veem aqui na sua barra de notificação, vem aqui nessa economia de bateria, não sei se vocês estão vendo aqui embaixo, apertou ela, você vê que lá em cima no seu canto superior direito, a bateria suja tá com um maizinho, tá vendo? Que tá com uma economia de bateria. Isso só não resolve, tá? Ajuda bastante, mas não resolve a questão da bateria descarregando rápido. Então a gente vai passar pro próximo passo aqui, ó. Próxima dica. Todas essas dicas elas estão em configurações, tá? Na aba de configurações. Em som, volume e vibração, vamos tá clicando aqui em cima, vem descendo aqui, ó. Vai chegar em avançado. Em avançado você tem aqui, tá vendo? Tons de teclado de discagem, sons de bloqueio de tela, sons de vibração ao carregar, sons ao tocar, vibrar ao tocar na tela. Isso aí é muito específico se a pessoa quer ou não. Pra mim, cara, pra mim isso aí não tem funcionabilidade alguma. E eu desativo todos e vamos tá? Vamos tá aqui desativando pra vocês. Isso aí vai de pessoa pra pessoa, tá? Ó, desativei todos. Você aqui já vai dar uma melhorada na bateria também, do celular. Vem aqui em contas. Ó, sincronizar dados automaticamente. Aqui embaixo, tá vendo? Você pode desativar isso. Se você desativar, você não vai conseguir mais ter a sincronização dos dados. Automático, você vai ter que fazer manualmente. Eu, pra mim, não... Eu aqui não vou... Eu vou desativar. Tá vendo? Porque pra mim não tem muita utilidade. Mas se você acha que tem utilidade, deixa, tá? Mas ajuda muito também na economia da bateria. A gente vai vim, ó, na próxima, aqui em... App's. App's e notificações. Avançado aqui, ó. De avançado. A gente vem em alertas. De emergência sem fio. Essas alertas aqui, você pode, ó. Desativar todos, se vocês quiserem. Desativar, 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 desativar. Vai economizar. Tudo é alerta. Vai economizar também a sua bateria, tá? Vem aqui, ó. Dispositivos conectados. Dispositivo conectado. Aqui, você vem em preferência de conexão. Aqui embaixo, você vem em Android Auto. Em Android Auto, retomar mídia automaticamente. Tá vendo essa opção aqui, ó? Retomar mídia automaticamente. Desmarca ela também, tá? Agora a gente vem aqui em acessibilidade. Acessibilidade, a gente desce até... Aqui, ó. Remover animações. Clicou. Ele vai remover aquelas animaçõezinhas que tem. Quando você vai passar um vídeo no YouTube. E fica girando aquela... Tipo, uma lupazinha. Ele vai remover aquilo. Vai tirar aquelas animaçõezinhas bobas. Pra mim também não tem muita... É... Utilidade. Eu vou tá tirando aqui pra dar uma economizada na minha bateria. Wi-Fi. Tando em Wi-Fi, você vem em preferência de conexão. Aqui, ó. Notificação de rede quando a pública e sinal estiver aberta. Você pode tá desativando. Aqui. Aqui, ó. Aqui o meu já está desativado. Pronto. Desativou essa notificação de rede. Já vai melhorar bastante também a sua bateria. Agora a gente vai vir aqui em rede e internet. Em rede e internet, a gente vem aqui também em avançado. Aqui onde tá DNS particular, tá vendo? A última opção aqui. Você põe desativado. Aqui tá em automático. Põe desativado que você também vai dar a melhorar a sua vida útil da sua bateria. Não vida útil, mas melhorar ela por ser utilizada, entendeu? Tem gente que deixa o celular aí à noite. Ah, com 80%. Chega de manhã já tá com 20% só. Isso tudo aqui estando ativado, ela dá uma comida bastante na sua bateria, tá? Aí você fazendo isso, vocês conseguem tá melhorando bastante, bastante. Dispositivo conectado. Vem agora em impressão. Impressão aqui. Serviço de impressão, tá vendo? Serviço de impressão padrão, ativado. A gente geralmente não usa isso aqui, tá vendo? Ele fica procurando impressora. Isso aqui faz ele... A gente não tá vendo, mas ele fica em segundo plano sempre tentando localizar uma impressora pra imprimir. Quem não utiliza muito isso pode deixar desativado. Eu mesmo não utilizo, vou estar desativado. Ele não vai mais ficar procurando a impressora. Vai dar uma economia muito boa também pra você. Agora a gente vai aqui em... Vamos ver... App's... Vem aqui em... Notificações... Ó... Essas são, ó... Ver todas enviadas nos últimos sete dias. Aperta aqui... Ó, tá vendo? Deixa eu ver que o meu já ficou com essa aí. Em vez de estar rodando, ficou com aquela animaçãozinha. Vamos lá. Aqui é uma coisa muito pessoal também, tá? Você desativando essas notificações aqui, dá uma melhorada bastante na sua bateria. É coisa pessoal, tá? Eu aqui, ó... Pra mim Uber, não tem necessidade. PagSeguro também não. Rádiosnet pra mim também não. Files do Google, Prefixo Fácil, também não tem nenhuma. Nua Invest também não. Shopping também não. Mercado Pago, nível Cashback também não. Aqui, tô falando, ó... A gente vai desativando o que a gente acha que não é necessário, tá? E eu tô fazendo o que acho que não é necessário pra mim. Mas vocês vão saber o que é necessário ou não pra vocês, ó. Ó... Wheelbank, Moto Audio, Mato Ações... Isso aqui já vai melhorar bastante também. Call Recorder, Loja do Mecânico... Não é aquele que eu vou deixar porque às vezes caem umas promoções. Terasa Tira... I-Food, para com isso. Câmera também não quero. AliExpress também não. YouTube Studio até que é legal. Instagram não. Não. Ó... Carfix também não. Cabebaia não. Google Chrome. Gmail também não tem necessidade. Google PlayServe também não. LinkedIn não. No meio eu vou deixar. Meu Teams sim. Não é não. Aqui eu desativei o que eu achei que não era necessário pra mim. Mas você faz o que não é necessário pra você, tá? Tá vendo que a minha, quando eu pego aqui, ele já não... Vocês fazendo todas essas configurações, ele vai dar uma melhora bastante na bateria. Vocês falam comigo aí, deixe os comentários da utilização, ver como ficou, se deu aquela melhorada mesmo. Certinho. É isso aí. Dá um likezinho no canal. Se inscreve também pra dar aquela ajuda a gente. É só isso. Valeu. No, there ain't no stopping nós. Lie without boarding pass.